Hoje viemos jogar uma nova addon de Dragon Ball, chamada Dragon Block Heroes, que bom, como vocês podem observar, já tem coisa diferente, né? Tipo, eu sou o Bills, e tipo, tenho várias formas, por exemplo. E além disso, aqui tem um Moro e um Namekian. Bom, nessa nova addon tem várias assas, tipo, o Manu, que é inútil, Sayajin, que não tem nada de novo, Namekian, que tem algumas transformações bem iradas, Arcosiano, Madin, Demônio, que é do Moro, e Beerus, que bom, é do Billson. E hoje eu vim testar essa nova addon aqui com meus amigos, que ela tem muita coisa daora e nova, tipo, tem até como você usar o cajado do Wizz, mano, isso é muito daora. E pra isso, eu chamei o Tereba, e o Shin, e bom, vamos ver quem consegue ficar mais forte antes do anoitecer. Bom, preparados? Shin, Tereba, olha, estamos numa, mano, estamos numa addon, que ela chama Dragon Block Heroes, e tipo, mano, vocês vão achar incrível, incrível, tipo, super incrível. Sabe por quê? Porque, sabe aquela addon de Dragon Ball que a gente tem? Ah, sei, sim. Então, essa aqui é uma que, tipo, sofreu alteração. Tem a raça humana, que não muda bosta nenhuma, não tem nem transformação. Aí tem a Sayajin, certo? Certo. Que já tem nas outras também, mas a Namekian, que tem nas outras também, e Arcosiano, que tem nas outras também, correto? Certo. Sim, mas aí, nada fora do normal, né? É. Madin, já é mais normal. Uhum. Moro, raça demoníaca. Eu não consigo ver você. Uma criatura maligna que gosta de usar seu poder para atormentar, torturar ou matar daqueles que são mais fracos do que eles mesmos. A outra raça, que é a raça do Beerus, uma espécie de humanoides felinos que habitam um planeta tropical terrestre semelhante ao deserto chamado Nobus. Caramba, mas você daí pesquisou sobre tudo, então, hein? Da hora, né? Aham. Bom, olha, como eu mostrei para vocês primeiro, eu vou me criar uma raça já. Não, beleza, eu também vou me criar uma raça aqui. Agora sim! Tcharam! E aí? Caraca! Da hora, né? Mano, eu já começo com 200 de vida, e eu tenho outra forma. Eu tenho... Ô, louco, eu tenho várias formas de mandar real. Eu tenho algumas outras formas. Cadê o Terev, hein? Ó, você tá se criando. Oxe, eu não me acusei cinza. Isso é novo também. Caraca, isso é novo também, que da hora. Ah, mas você já pode pensar? Eu sou o Namaku Seiji com a roupa do Zamasso, então quer dizer que, tipo, eu sou tecnicamente quase um deus, por causa que eu me regenero e tenho o poder quase divino. É, pensando por esse lado aí, faz sentido até o que você disse. Eu vou descer a pé atrás de treinar, mano. Eu quero ver tudo que tem de novo aqui. Nossa! Ó, 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 ó. Olha o bioma novo que tem ali. Tem o bioma rosa. Nossa, é muito diferente, véi. Bom, encontro você à noite, Tereva, também, quando a gente for batalhar. Ah, ok. E tem... Ah, ó, e tem como eu ver quanto você tem de vida agora de uma maneira diferente. Como? Deixa eu ver. Tipo, como se fosse aqui, tá ligado? Ah, tem E. Caraca. Ó, tem dummy spawnando também do nada. Olha ali. Mudou muito a coisa. Será que eu desmançava o dropa carne mesmo? Caraca! Meu Deus do céu, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cara, o Saibamen é muito forte. Morreu, né? Cara, eu vou tentar matar uns... Nossa, purple... Ah, é um Saibamen diferente. Ô, o Saibamen é um purple, o Saibamen é diferente, não é um Saibamen normal, não. Oxi. Caraca. É, então, pois é. Pega essas carnes aí e boa sorte pra upar, mano. Tá, eu acho que você também. É, muito boa sorte. Ah, cuidado do Saibamen, tá? Bom, então é isso. Enquanto meus amigos, Shin e Tereba estão buscando o par e ficar mais poderosos, eu vou buscar também o par e ficar mais forte do que eu posso. Fazendo as missões e tal, descobrindo como é que essa addon nova, ela parece ser muito da hora. Literalmente, Dragon Ball Heroes, cara, mano, isso aqui tem de tudo pra ser melhor até do que, sei lá, mano, do que o próprio Dragon Ball C, velho, isso continua sendo atualizado. Caraca, a primeira missão até que foi fácil. Ah, não, cara, é Saibamen, velho. Pô, o Saibamen é muito forte aqui. Saibamen é surreal de forte. Caraca, eu gasto muito TP pra upar, velho, por eu ser muito forte já de início. Caraca, tem até um rito ali. Mano, o único problema daqui é que tem tanto mob, os mobs tu te ataca, velho. Então, tipo, você tem que ir pra uma área bem safe, ela é igual agora. Tem um Saibamen a 3 mil e tem mil de vida. Tipo, ele voa aí, os caramba, teleporta, é tipo, muito difícil de escapar do mob, tá ligado? Pronto, aparentemente agora eu tô sozinho. Eu sou uma raça muito foda, só que, bom, com um monte de mob me atacando, não tem como. Eu sou muito forte de início, olha isso. Eu acabei de ver ali, ela ou Saibamen, mas espero que não tenha nenhum Saibamen. Ah, tá do outro lado. Cara, a saga é bem diferente, pega desde o Dragon Ball básico até o lá em cima, mano. Tipo, eu tô no Dragon Ball normal, tô no Dragon Ball, tipo, Z, sei lá, Dragon Ball normal, tipo, com o Goku pequeno. Ah, não, Rita, ele tá de sacanagem, né, mano? Não tem nem porquê ele tá brigando comigo, eu não tenho nem força pra enfrentar ele, mas eu não tenho força nenhuma pra enfrentar ele. Cara, eu vou distribuir o máximo de pontos que eu puder distribuir, nossa, eu vou ficar muito forte, na moral. Aí eu vou fazer a saga rapidão e vou derrotar tudo que eu venho pela frente, sério. Pronto, agora eu tenho bastante vida e vou tá dando um dano absurdo nos inimigos que aparecerem. Ah, 60 de dano agora por tapa. Muito mais forte mesmo, muito, muito mais forte. 60, é, 60 e 80. Ó, o Goku pequeno? Caraca, como assim, mano? Kid Goku, véi. Oxe, que merda é essa? Ah, o Bactéria. Nossa, mas ele tá pequenininho. Ah, o Yanti adolescente. Namu, nem lembro quem é esse cara. Tá, level 20, beleza. Uau. Tá, eu usei uma nova forma minha já. Caraca, eu fiquei roxo em volta do corpo? Que massa. Cara, e agora minha vida máxima subiu pra mil. Uau. E meu dano subiu pra 124. Caraca, realmente eu sou muito mais forte. Ó, o Sabamense. Ih, agora eles nem são fracos, nem são fortes mais pra mim, mano. São bem fracos. São bem, bem fracos. Que antes ele dava, tipo, muito dano. Agora os bichos com mil de vida é nada pra mim, que eu tô dano pra caramba. Eles são fortes, mas não tanto. Hum, foi tudo já? Ah, não, foi sim. Derrote o Mega Saibaman. Isso existe em Dragon Ball? Mestre Kame agora também. Legal. Tem muita coisa da hora, mano. Tipo, a saga é muito insana. Bom, vou continuar o pano e pegando mais level, tá ligado? Distribuindo também meu TP, porque... Bom, agora eu quero tentar chegar no nível máximo disso aqui. Então eu fiz algumas missões, evoluí e fiquei bem forte até o anoitecer. Caras, eu não sei o nível de força atualmente do Tereba e do Shin, mas o meu tá bem da hora, mano. E meu level tá muito alto, já tenho todas as minhas transformações. Tipo, olha só minhas transformações, se liga. Deixa eu só voltar pra farm a base, aí eu vou mostrando pra vocês. Tipo, eu tenho algumas transformações. Eu não entendi muito bem como ela funciona, mas tipo... Olha só, a primeira muda um pouco a minha cor, ó. Tá vendo? Tipo, eu fico com uns traços meio roxo. Aí tem o 20% de control, o 40% do control, que meu ki fica preto. O full control, o improved form, awakened form e a outra que é assim. Mas acho que pra tudo isso aqui eu tenho que aprender com isso. Mas tem uns bagulho que eu posso aprender aqui também, tipo... Kaioken e teleporte. E eu acho que agora eu posso arrancar esse peso. Teleport eu não sei muito bem como ele funciona, se ele funciona igual no outro Dragon Ball. Tipo, eu não consegui usar esse bagulho pra mandar bem real. O Kaioken eu sei como usa, o teletransporte eu não sei. O Kaioken até que é fácil, o Kaioken é só você vir no menu e ativar, tá ligado? Olha lá. Tipo, e aí eu fico com esse bagulho aqui em volta. Deixa eu ver se fica em volta até. Nossa, dessa raça nem fica em volta, mano. Nossa, mas aumenta muito a força. Ah, fica assim o ki vermelho. Eu não correndo aqui é que tua vida não regenera não, tá? Tipo, ou tu morre ou você espera pra regenerar. Vai lá, amigão. Dá-me assim, zo... Ah, eu não vou pegar, né? Ó, mas o Magic Stick eu pego e ele dá mais 150 de dano. Nossa, eu deveria ter pego isso aqui bem antes. Tem alguém aqui em cima? Creio eu que não. Se eles estiverem aqui em cima seria bem da hora. Opa, que divino. Tá bom, posso aprender. E cajado de anjo? Opa, você quer usar minha equipe enquanto eu tenho... Tu quer usar... Ah, legal! Caraca, eu poderia ter pego esse cajado de anjo. Esse cajado de anjo há muito tempo. Vamos ver se agora funciona. Uh, eu ganho uma foice. Caraca! Improva de form. Awakened de form. Ah, Awakened é tipo um ultra-extinto, véi. Caraca, os atributos sobem muito também. Cara, agora eu tenho a foice, o Magic Stick e isso aqui também que é de anjo. Só que eu não sei como é muito bem que ele funciona, não. Não sei se ele dá algum dano a mais, né? Se é um cajado de anjo. Mas eu sei que a foice funciona. Ih, olha lá. Ah! E aí, Terebinha? Ah, não, véi. Você aqui? Ô, cara, eu fiz abobrinha, mano. Como assim? Era pra eu ser Moria, tá ligado? Ah, do Moria. Só que acabei passando pro lado pra voltar, tipo, pra ver as outras atas, né? E acabei selecionando o Saiadinho. Por que você não se fazia, Tô? É só clicar aqui no câmera. É sério? Deixa eu fazer isso. Ô, mas deve ter me dado mais no tempo. Vai, vai lá, vai. Eu não... Beleza, eu não gastei meu CP. Tô com meu CP tudo aqui. Beleza, vou te dar mais no tempo pra você se arrumar. O Shin deve tá por aqui logo, logo também. Então, vai lá, se recrie. Só se você tá recomeçando que você vai recomeçar. Caraca, por que você não falou isso antes? Agora eu voltei a ser uma capivara como antes. Nossa Senhora. Se cria logo, mano. Como que deve ser criado? Que eu já tô forte pra caramba, tá? Deixando bem claro. Pô, tô vendo agora. Tá bem bonitinho, esse menuzinho. Mas, enfim, o que eu queria falar pra você é importante. O... Sabe o Shin? Sei, ué. O moleque tá fraco pra caramba, meu velho. Tá fraco? Eu ganhei dele. É, mas ele tava com pouca vida. Ele tava dando duzentos de dano, eu tava dando cinquenta. Ah, explicado. Talvez ele seja mais forte agora. Bom, então enquanto você vai se criar aí e ficar um pouco mais forte, pegar suas fórmulas e tudo mais, sei lá, acho que eu vou fazer mais umas sagas, pegar mais UTP. Não, pior que não. Acho que eu vou esperar vocês aqui, senão vai ficar muito injusto. Acho que eu vou ficar muito forte. Ah, já tá se achando já, né? Ah, cara, minha raça, mano. São deuses de traição, pai. Vou dar mais uma noite pra esses caras aí. Deixa eles, tipo, treinar até ficar forte agora, né? Vou esperar passar o tempo. Bom, então depois do dia passar, apareceu o Terebixin. E aí, Xins, sobe? Tá na sua forma... Isso não é sua forma final, não, né? Não, 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 não. Essa é a minha forma final, olha. Fica olhando. É o laranja? Exato, ó. Vai lá. Vai passando de uma por uma pra eu ver. Ah, tá bom. Tipo, dá mais fraco até chegar mais forte. Ó, essa daqui é a gigante. Essa daqui é a gigante. Tá, beleza. Essa daqui é a minha completa na Mac God. Essa daqui é na Mac God. Legal. Pô, na Mac muito forte, velho. É o âmbito miserável. Golden na Mac. Golden? Aham. Um last na Mac. Da hora! Cal na Mac. Nossa, caramba! Nossa, caraca, tem forma pra caramba, velho. E é final. E na Mac é laranja. Massa, e tu, Tereba? Tem o quê? Eu tenho falso Tereba. Calma aí. Não tem nem aqui pra ativar o coitado. É, eu sim, tenho sim. O bagulho roxo em volta, tá. Agora eu tenho o Shadow Tereba. Essa aí não muda nada. E o Tereba. Caraca! Eu tava mudando a corzinha. Tereba das Trevas. Caraca! E a última, que é o God Tereba, atalhado. Você tá nela agora? Ah, e eu ganho isso aqui, ó. Tô. Ah, eu ganho a foice. Eu ganho uma espada. Tereba Blade. Tereba Blade. Ah, tá, entendi. A gente ganhou uma foice. Bom, vamos descer lá pro batalhar, então, pra ver quem é que sobrevive. Bom, preparados? Preparados. Preparado. Meu Deus, Tereba, por que você tá batendo já? Porque eu tô mais fraco. Ah, eu tô mais fraco. Era o mais fraco mesmo? Sei lá, vou caçar ele, então. Ah, eu tô mais fraco, não. O que aconteceu com o Xim? Eu tô aqui. Ah, o Tereba tá na dano, ele é medroso, mano. Vamos ver você, então. Qual é o Tereba? Não, 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 não. Vamos matar o Tereba primeiro, né? O Tereba? Vamos lá, eu tô conseguindo ativerem. Caraca, eu dou um cara de dano por tapa. Muito forte, sim. Caraca, eu tô conseguindo te atingir. Sério? Sério, olha isso. Agora consegui. Nossa Senhora. Eu sou muito forte, mano. E aí, Tereba? Mano. Não sou igual o Xim, não. Você é pior. O Xim era mais forte, tá? Nossa, o Xim era bem mais forte que você, mano. É isso que você quer que eu pense. É isso que eu tô falando de verdade. Para de correr, mano. Oxi, volta aqui. Para de correr. Caraca, você quebra a minha roupa inteira, mano. Para de correr, volta aqui, ô Capivara Medrosa. Beleza, tô imortal. Tá imortal aonde, mano? Você foi pra Cifzone, cara. Tão sujo. Eu sou um sujo. Tão sujo. Sai da Cifzone que não é briga. Não é isso que o Xim falou ontem à noite. Na cama. Eita. Hã? Ih, é que a Cifzone ainda. É que eu e o Xim, a gente é irmão. A gente mora no mesmo quarto. Boa noite. E aí, Xim? Eu acho que a gente já descobriu qual dessas aças, pelo menos, é a mais forte. A minha chega no absurdo de dar 1k de dano por tapa, mano. Eu não sei se é a Foice, mas acho que não é. Não, não é a Foice, não. É a transformação mesmo. Chega a dar 1k por tapa, mano. É, você dá também 1k. Pô, a minha é horrível então, né? Não sei. Eu acho que eu sei que era muito fraco, porque o Mouro é forte. Deixa eu ver se o Bastão... É, o Bastão muda quase nada. Tipo, o Mouro é muito forte, mano. Tu que era um fraco. Ah, tá. Entendi. É, tu que era um fraco. Não foi eu que foi muito perluxinha agora. Ah, não. Eu que ganhei de todo mundo, né? Derrotei vocês dois. O Mouro é forte mesmo. A espada que ele ganha dá 150 de dano. É, a espada que a gente ganha também dá 150 de dano. Sério? Uhum. Eu não sei se vocês viram, mas eu peguei um cajado com o Ys. Eu sei, eu também tenho esse cajado. Eu não consigo ver o dano dele. Consegue? Nem eu. É o cajado de anjo. Não, eu não consigo ver dano. Ele tem o nome bugado. Mas é o cajado de anjo, né? Deixa eu testar em alguém. Você dá quantos de dano por tapa? Deixa eu ver. Me acertei. Tá. Ah, você dá um K também. Moleque, ele é horrível de se usar. Fica na tela. É, mas o cajado dá mais dano que a foice, aparentemente. Cara, todas as aças são bem fortes, mano. Eu acho que o que desbalanceia elas é tipo o início, sabe? Tipo, uma ou outra deve ser mais forte de início do que, tipo, as outras. Porque eu fiquei forte bem rápido, mas é bem real. Eu de Moura, eu upei também bem mais rápido, eu acho. Que você até. Do que de Sayajin. Porque, cara, acho que uns 30 minutinhos, quanto você estava esperando. Ah, acho que sim. Não sei, mas ficou bastante tempo até. Passou o dia do Mine e tal. E a saga tá alterada, né? Então, bom, pra upar não é tão difícil assim. Vocês demoraram realmente... Você demorou realmente um pouquinho.